O Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, em parceria com o Movimento Catarinense pela Excelência, promoveu um evento com palestras sobre o mercado global. Esse encontro reuniu líderes de destaque do agronegócio, indústria, mercado e imobiliário, traz na reportagem. As palestras trouxeram a excelência como um elemento-chave para o crescimento sustentável, focando em estratégias de competitividade para impulsionar as empresas catarinenses a nível mundial. A região oeste catarinense, em especial Chapecó, tem uma série de organizações com esse padrão, com esse perfil, que já operam em vários países do mundo e que podem compartilhar os seus cases de sucesso. Então a gente lança aqui um movimento por essa melhoria de competitividade na busca pela excelência, especialmente pela excelência nos mercados globais. Um dos quatro cases apresentados é o da Aurora Cope. O presidente Neivor Canton compartilhou com os empresários as ferramentas utilizadas no desenvolvimento da cooperativa. Destacando que a excelência, a busca da excelência é uma escada infinita que você provavelmente nunca chegará ao topo. Sempre há novas práticas que podem ser adotadas no sentido de uma melhoria contínua, que é, creio, o objetivo de todo empresário. O evento proporcionou às lideranças empresariais uma oportunidade única de troca de experiências, ampliação da rede de contatos e muito conhecimento quanto às práticas de excelência, para aprimorar e alavancar os negócios. E a gente quer disseminar essas melhores práticas para que, em conjunto e de forma mais coletiva possível, a gente consiga elevar o padrão das empresas e das marcas do Estado de Santa Catarina, do Brasil para atuarem na arena internacional.